Hoje no primeiro vídeo do canal sobre Sobrenatural vamos falar sobre o livro O Diário de John Anchester Escrito por Alex Irvine Traduzido por Edward Friedman Da editora Gryphus A capa aqui que eu achei bem legal Com a foto dos dois e um desenho lá atrás que tem Demônio talvez, não sei Que atrás também tem Aquele negócio clássico que tem entre os livros Que eu vou ler aqui um pedaço pra vocês Senna e Dean conhecem todos os segredos que John e Winchester guardou em seu diário Agora você vai saber também No dia 2 de novembro de 1933 Senna e Dean e Winchester perderam a mãe Morta por uma força demoníaca sobrenatural Após a tragédia, o pai deles, John, decidiu aprender tudo o que podia Sobre que as duas malignas que vivem nos cantos sombrios E nas estradas mais longínquas dos Estados Unidos John e Winchester reuniam em seu diário lendas, folclores e supressões sobre inúmeros inimigos do outro mundo Mas também relatou suas próprias experiências e angústias na caçada criatura que matou Sua esposa enquanto criava sozinho seus dois filhos O diário de John e Winchester traz para os fãs do Supernatural tudo aquilo que sempre sonharam No escritório exorcismo que Sam e Dean aprenderam a usar A história de Samuel Colt, a primeira caçadinha ultima de futebol infantil de Sam E tudo sobre a frenete caçada ao ser sobrenatural Esse diário reproduz fielmente todas as anunciações, conselhos e estratégias que John colecionou E que servem como valiosas armas na saga do Winchester Olha, vamos ver aqui Tem vários desenhos Deixa eu ver se eu acho um aqui Aqui tem um por exemplo Mas depois os desenhos só vão melhorando Aqui tem outro Os símbolos Tem bastante símbolos Tem nomes também Ó Silo de Salomão Símbolos Mais símbolos Mais símbolos Alguns números Ó Simbos Ó Simbos Mais símbolos Ele é dividido em anos, meses e dias, lógico Olha, 1983, 16 de novembro Começa duas semanas depois do... Que a mãe dele foi queimada viva, né? Que horror Simbos Assim, ó Deixa eu ver O exorcismo aqui Esse aqui é um mini exorcismo que ele fez naquele episódio No episódio que tem um demônio dentro do avião, ele faz o avião cair Aqui e daqui até aqui Não é o único Também tem esse que é o maior Vem daqui Que é o completo Vem dali até Aqui, ó Quase duas páginas do exorcismo Mostra data da idade dele Fala sobre vários monstros Eu acho muito legal Só que eu acho que eu recomendo pra pessoas que gostam mesmo da série Não pra pessoas que só olham Mas Cada um sabe o que quer Ó Tem Isso daí que Dizem que é um cão negro Eu não entendi essa página aqui, ó Ela tá toda assim, ó Toda E aí acaba e começa outro dia Só isso Eu achei muito estranho Conta como o pai da Joe E o marido da Ellen, lógico Morreu Bill Bill, né Ó Diz alguns dias em outras regiões, se eu não me engano Desenho de Sandin pra John Eu achei Essas páginas aqui Se tratam sobre cefadores, ó Eu achei isso aqui muito parecido com aquele que Que tinha um pastor que tava curando as pessoas Aí A mulher Era a mulher dele que tinha conjurado um cefador e controlado ele Ela podia tomar controle dele e fazia o As coisas Entende Entende Era ela que Dava poder aos Que Fazia as pessoas reviverem, assim Saírem dos problemas que tavam Mas No final Sempre uma pessoa morria, né Uma pessoa sempre morria Pra Resultar a outra É Então acho que por hoje é só Falou Tchau 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 Tchau, tchau.